Bom dia, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu tô um pouquinho triste, porque o meu amaciante tá com cheiro muito estranho. Esse amaciante aqui eu fiz a frio, né? E ele tá meio que com cheiro assim, ruim, vamos dizer assim. Eu sempre fiz esse amaciante e já aconteceu sim, acho que foi umas duas vezes que estragou, né? Mas acho que foi por alguma... por eu não ter colocado nada assim para poder ajudar na conservação. E ainda bem que esse daqui eu só coloquei 250 ml do nosso concentrado. Eu já tô pesquisando no Mercado Nível, no conservante, tá? Pra não acontecer isso, pessoal, porque ele ficou tão bonito esse amaciante. Ele ficou com uma espessura muito boa e ele tá com cheiro muito forte e infelizmente não vai dar pra usar não. Um cheiro meio ruim, né? Então eu queria deixar esse alerta para minhas amigas, tomar muito cuidado. Se você for fazer o amaciante, procura ter um conservante, gente, porque a maioria das minhas receitas que eu fazia de amaciante, eu sempre colocava conservante, né? E por causa que aconteceu de estragar o meu e fica aquele cheiro ruim, cheiro de podre. Esse não chegou até o cheiro de podre, gente, mas ele não tá com cheiro agradável, não. E eu já tô pesquisando aí pra mim comprar o conservante, né? Porque você fica com dó, né? Olha que esse amaciante bonito, gente, olha só. Infelizmente não vai dar pra usar. Olha só, ficou perfeito a espessura dele, ficou numa quantidade boa. Eu só usei uma vez, pessoal, só deu pra usar uma vez, porque eu tô juntando roupa aqui em casa pra lavar e aí eu tô mostrando pra vocês, tá? Então vocês tomam muito cuidado ao fazer muita quantidade. Se você tiver o conservante, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se vocês não tiver o conservante, infelizmente, pode estragar, tá bom? Então fica essa dica pra vocês aí. Deixa seu joinha pra tá apoiando o canal da Marcia Barbosa. E se você não for inscrito, se inscreva pra tá nos ajudando aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Então fica atenta, minhas amigas aí, tá? Procura no Mercado Livre aí, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí, até com frete grátis aí também, que vale a pena, gente. Vale a pena fazer esse amaciante pra venda, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.